A Esmarapd nasceu e cresceu para simplificar as coisas ao seu redor. E sempre lado a lado de pessoas, empresas e cidades. Valores que só aumentam por aqui. Diante de dados sem fim que precisam ser domados, nos perguntamos dia e noite. Como agilizar processos, otimizar recursos e facilitar a vida de todos? As respostas de hoje e de amanhã estão cravadas no nosso DNA. Acreditamos em um relacionamento humano e conhecimento com base tecnológica. Mais do que nunca, conte igual a Esmarapd, super próxima de você e de seus desafios. Aliás, pode nos chamar pelo apelido. Somos a sua Esmar. Somos aliados de gestores e cidadãos para descomplicar um mundo cada vez mais complexo. Somos a sua nova Esmar de sempre. Mudam os tempos, fica a nossa essência. Existimos para simplificar inúmeras coisas, em particular na gestão pública. Mas principalmente melhorar a vida de todos ligados a ela. Dia após dia. Esmarapd. Sua Esmar para simplificar. Era Santaทำ. Esmarapd. Sua Esmar. Obrigado.